A polícia civil através da delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos automotores cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Joel Rodrigues Barbosa. Por que a gente está divulgando o nome dele? Porque você também pode ter sido vítima desse homem de 40 anos que ele tinha se especializado em furtos de carros na porta de hospitais. Tanto que a prisão dele foi relacionada a esses furtos qualificados em empregos de chave falsa que ele usava alguma coisa ali que não era original do carro para poder abrir esses carros. Esses carros geralmente eram carros modelos mais antigos com pneus novos. Ele furtava esses veículos logo depois esses carros apareciam em algum lugar mas com pneus trocados e já faltando desde chave de roda, bateria, os pneus. E a polícia estava no encalço dele porque do horário de 8h30 da manhã até 2h da tarde na porta de vários hospitais, principalmente o Santa Casa de Misericórdia, a Santa Casa de Misericórdia, foi notificado vários furtos. Aí a polícia entrou no caso, começou a investigar e tudo indica que mais de 15 furtos foram praticados pelo Joel. Ao nosso lado, o tal delegado responsável do caso, o doutor Bernardo Comunali, que é delegado adjunto da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Boa noite para o senhor, obrigado pela presença aqui no Cidade Alerta. Mas essa investigação foi bem pertinente, né? Mais de 15 suspeitas. Como é que é isso? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Silvia. Boa noite, telespectadores da Rede Record. Mais uma prisão efetuada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, né? Destacando só nas duas primeiras semanas foram 21, já pela Delegacia. E dando continuidade, essa investigação específica, eu vou pedir licença para fazer algo que não é muito usual, porque a Polícia Civil trabalha sempre em equipe. Mas nesse caso específico, eu tenho que destacar a atuação de um policial, que inclusive do escrivão Leandro da Silva Costa. Parabéns, Leandro, que foi a dedicação dele, a perspicácia, o tirocínio policial que levaram à prisão desse cidadão. Parabéns para o senhor por reconhecer o trabalho do seu policial que trabalha junto aí. Mas para chegar no Joel, foi preciso essa investigação. Mas o que levou de consideração para chegar até o Joel? É, foram, como eu disse mesmo, o Leandro percebeu que todos os furtos e roubos que acontecem aqui na capital, em Aparecido de Goiânia, são investigados pela nossa Delegacia. Absolutamente todos. E só que de vez em quando, como são cinco cartórios, às vezes alguma coisa passa despercebido, quando a gente tem, como tem um assassino serial, um ladrão serial, porque os casos estavam pulverizados. Então foi identificado que existiam vários e vários furtos de veículos sempre, principalmente Goiuno, mais antigos, em onde ele furtava os pneus. Foi chegando para o meio de investigação, a gente chegou ao nome do Joel, que inclusive é uma expressão até utilizada pelo Poder Judiciário, multi-reincidente, porque ele já tem quatro condenações por furto, roubo, receptação. Então a gente chegou até ele, foi pedida a prisão preventiva e cumprida na sexta-feira. Então se você aí teve seu carro furtado na porta de hospital ou não, né, e tem imagens que mostram que é esse rapaz, ou se você tem a certeza, melhor denunciar e ajudar, fazer com que ele fique mais tempo na prisão, né, delegado? Assim, porque só para pedir a prisão dele já foram investigados exatamente 14 casos, quase oitiva das vítimas tudo. Mas de lá para cá já houve novos casos com suspeita sobre ele. Continua a investigação. Esse, e o que me irritou bastante, nesse cara que fez a equipe se empenhar muito em empreender, é pelo tipo de pessoa que ele pegava. Geralmente pessoas humildes, que tinham um carro mais antigo, e muitas vezes a gente olha esses carros, acha que esses carros estão em estado ruim, com a documentação atrasada, mas esse não. Por quê? Como ele visava o pneu, eram pneus novos, carro com documentos em dia, de pessoas humildes e que fragilizadas, que iam até o hospital visitar um ente querido, e ele sabia disso, por isso a pessoa se demorava mais, ele se aproveitando de toda essa situação, furtava o veículo, ele levava bateria, chave de roda, tudo que pudesse ser de interesse dele, e depois abandonava esses veículos pouco tempo depois, com a roda sem condição. Muito obrigada, delegado, pela participação aqui no Cidade Alerta. Parabéns para o Leandro e para toda a delegacia de furtos e roubos de veículos, né, Silvia?